Isto diz aqui assim atrás, jogo simples que dá para todas as idades, para todas as idades. No episódio de hoje, Quest for Sleeping Feia Que Nem Uma Bota. Como é que é malzinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio da maior coleção da Playstation 2, meus amigos. O que eu faço aqui, eu volto a frisar, é serviço público, ok? É para amanhã ou outro dia, vocês não terem que comprar estes jogos de basta. Vamos lá a isto, Quest for Sleeping Beauty, ou que eu lhe chamo o Pac-Man dos pobres. Como vocês sabem, eu dou sempre alguns segundinhos para falar acerca da produtora. da distribuidora e quem fez a porcaria destes jogos, mas neste jogo eu fiquei um bocado confuso. Neste jogo, então, eu não sei em que empresa é que eu hei de me segurar. Publicado pela Oxygen Interactive e desenvolvido pela Spiral House, são nomes espetaculares, e na capinha tem a dizer Liquid Games. Hum? 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 Qualquer lei de me segurar. Vamos segurar, então, na Liquid Games, vamos lá à Liquid Games, então. A Liquid Games, então, abriu em 1999 e fechou em 2018. Ou seja, ela só fechou há três anos. Foi uma das empresas, entre aspas, podres que eu trouxe para aqui, ou que fazem jogos podres, que ainda se aguentou mais tempo. Mas grande parte desse tempo, ou seja, ela mantive-se aberta, foi a fazer, e adivinhem só, jogos para telemóvel. Onde mirem, não é? Ao nível destes jogos, é zocas! Este jogo já estava muito à frente do tempo dele. Muito à frente. Vocês, quando iniciam o jogo, dá para escolher, então, se querem jogar com um rapaz ou uma rapariga, que posteriormente Pokémon vai buscar a ideia a este jogo. Vocês não sabiam, é uma curiosidade, não estava a gozar. Mas vai buscar a ideia a este jogo, se vocês querem escolher rapaz ou rapariga. Jogar com um ou com outro é podre. É podre, é na mesma. Por isso, é indiferente. O conceito do jogo é extremamente simples. Vocês vão ter que andar a apanhar moedas em labirintos. E no meio dos labirintos, aparecem aranhas. Pronto, é isto. É isso, pessoal. Vê-nos, então, no próximo episódio. Ah, tem que ser mais. Tem que ser mais. É daqueles jogos que tem que dizer mais qualquer coisa, não é? Vamos lá a isso, então. Os labirintos são uma bosta. É verdade, são uma bastinha. Porquê? Vocês andam lá num labirinto e têm, tipo, oliveiras à frente. Estás a ver? Oliveiras. Ou seja, vocês, quando andam num labirinto, é só arboredo. E depois aparecem as aranhas. Vocês não veem a aranha porque é só oliveiras, como eu disse, e eucaliptos. E depois vocês morrem. E agora vocês dizem assim, ah, cadastro, é que és o nuelhão do caneco a jogar isso e não sei o quê. É só virares a câmara com o comando. Não dá para virar a câmara, zégeis. Não dá para virar a câmara. Eu tentei também. Ou está aqui uma árvore à frente para virar a câmarazinha para se ver melhor. Não dá. Não dá. Esta altura vocês estão-se a perguntar, oh, cadastro, mas se aparecem as aranhas. A visão é fraca, não dá para virar a câmara. Como é que a gente consegue-se liberar das aranhas? Ora bem, no primeiro nível vocês apanham umas poções vermelhas que dão para incendiar as aranhas, que elas ficam lá a correr que nem umas desalmadas. E no segundo nível vocês apanham outra, que é para a petrificar. Vocês petrificam ou congelam a aranha e depois até dá para passar por cima da aranha para a matar. Se existem mais poções diferentes para a frente no jogo, é pá, se vocês quiserem passar além do terceiro nível, estão à vontade. Estão à vontade. Eu até gostava de saber. Quem já passou o jogo até ao fim, é pá, por favor. Diga-me alguma coisa que eu, opa, sim senhora, é o campeão. Os sons do jogo são horríveis. Quando a personagem morre, então quando vocês tocam numa aranha antes de mandar a poção, ele faz tipo um barulho, parece que teve um ABC. E quando vocês morrem três vezes, é Game Over. Não há contínuo, é Game Over e vocês vão ter que passar outra vez desde o primeiro nível. Imagina, vocês estão no terceiro nível, que eu cheguei até ao terceiro nível, perdi as três vidas, começaram outra vez no início. Para o próximo episódio, temos a letra R, por isso estejam em rígidos para ver o episódio. E não se esqueçam que está mesmo, mesmo, mesmo aí à porta a nova temporada e a decisão vai ser vossa. Quando terminar, então, o abcedário, vamos começar a fazer, então, episódios temáticos, ou temporadas temáticas, escrevam nos comentários o que é que gostariam de ver na próxima temporada. Eu vou escrever tudo num documentozinho de texto e escolho a que eu achar melhor, ok? É isto, portem-se bem, já sabem. E não façam as nejas.